Por que que a gente reclama? Pra que que a gente reclama? Não é nem que a gente perdeu o tempo da nossa vida e agora a gente tá com energias negativas e o universo conspira a nossa... Tá, tudo bem. Eu acredito nisso também. Mas agora eu quero pensar de outra forma. Eu não reclamo. Você sabe por quê? Porque eu perco um tempo fodido de execução, cara. Quando a gente reclama, a gente tá perdendo um tempo de executar, de fazer acontecer. Então se eu ficar reclamando, nós músicos ficamos reclamando assim, pô, a música tá uma boa, o cenário da música tá horroroso, tá difícil viver de música. Você vai lá e junta seus amigos, bosta rala, e vai tomar uma cerveja na esquina. Gasta lá 30, 50, 100 reais. Aí volta pra casa, bate a cabeça no travesseiro aliviado. É, tá todo mundo na merda mesmo. É normal, tá todo mundo fodido. Você tá louco, bicho? Eu não tenho dessa, não. Minha índole alfa não me permite isso. Minha índole alfa fala assim, quem que é aí que eu vou meter a porrada? O que que eu tenho que estudar aí, igual um louco, pra eu ficar bom e eu arregaçar, de vender curso online? Igual eu estudei marketing digital. Quem é aí que eu tenho que ir? Você entendeu quando eu falo? São competições, igual a gente falou, né? Que a gente faz conosco mesmo. Então esse negócio de reclamar, a gente já viu que é uma moeda falsa, que é uma ordem de prioridades mal traçadas. Se eu coloco reclamar na frente do resto que eu tenho pra fazer, eu tô perdendo tempo de coisas que são realmente positivas, que vão gerar alguma coisa pra mim. Reclamar não leva a lugar nenhum. E todo mundo, e olha só, é difícil às vezes a gente falar, né? Pode ser mais fácil pra um ou pra outros que já estão num status, numa posição melhor, mas problema todo mundo tem, cara. Independente de situação financeira, independente de saúde, independente de família, né? Você é o cara grande da história. Precisa ultrapassar isso. Agora é difícil? É. É porque cada caso é um caso, cada contexto é um contexto, mas no final das contas, a gente tem que estar sempre pensando nisso. A gente tem que estar sempre focado em não reclamar. Não porque reclamar é paia, é ruim. Porque reclamar, cara, você perde tempo de executar.